Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Muito bom dia, excelente quarta-feira para todos nós, quem está acordando para ir para o trabalho, quem está acordando para ir para a escola, quem só está acordando. É dia de decisão, né? Dia de um jogo muito, mas muito, mas muito importante Itaquera, confronto direto contra o Corinthians para se classificar para pré-libertadores, né? Porque o Atlético é aquilo. O Atlético ganha um jogo, você coloca ali no 8º lugar, aí depois empata um jogo com o líder do campeonato, que eu não posso chamar de tropeço, dá uma caída, aí os outros times vencem, aí os times tropeçam, e é uma data, foi sendo até boa, já teve confrontos diretos ali, que por exemplo, Santos e Atlético Goianiense empataram, o Bragantino empatou com o Flamengo, então uma vitória do Atlético lá em Itaquera vai botar o time numa posição muito confortável, mas ainda tem muita briga por aí, faltam quatro jogos, alguns confrontos diretos, por exemplo, o Atlético pega o Atlético Goianiense, que também está ali na zona para buscar essa vaga ali, ou esse oitavo lugar, né? Porque se a gente for parar para pensar, não é uma vaga que a maioria dos times merece. O Corinthians não merece, o Atlético Goianiense não merece, o Atlético Goianiense não merece, mas o desenho do campeonato nos permitiu sonhar, o título do Palmeiras nos permitiu sonhar, então agora eu estou cagando, eu quero me classificar para a Libertadores, eu quero bater esse recorde de times fora do eixo, que se classificaram mais vezes para a principal competição de clubes da América Latina, três classificações seguidas, então é muito importante aumentar ainda mais o número de participações do Atlético, é uma classificação que vai botar o Atlético ali para uma disputa de pré-libertadores super acessível, e cada classificação é a grana que entra, então o Atlético tem que lutar bastante, tem que lutar muito, é um jogo que dá aquele friozinho na barriga, que nem a gente sentiu na campanha da Sul-Americana, que nem a gente sentiu na campanha da Copa do Brasil, hoje é dia de acordar, porra, e só pensar em Atlético, sabe? Botar os três pontos no trabalho e fica ouvindo, botar os três pontos na escola e fica ouvindo, porque hoje está permitido, hoje está permitido ficar focado. E para essa decisão, a gente tem alguns desfocos, vamos começar a falar de campo e bola, que são principalmente Léo Cittadini e Richard, os dois volantes ali, os dois internos, né? Porque o meio campo do Atlético é uma linha de quatro, os dois que jogam por dentro não vão poder atuar por terem sido suspensos, o Léo Cittadini num cartão amarelo, que a gente pode reclamar absurdamente do juiz contra o Internacional, porque o cara tomou uma cotovelada, uma mãozada, e receber o cartão amarelo não faz o menor sentido. Mas beleza, a gente não sabe quem vai ser o substituto ainda, na teoria Alvarado e Klitschern entram ali como favoritos, já tem o pessoal que fala na possibilidade do Zé Ivaldo jogar, mas com essa suspensão, principalmente do Richard, dois jogadores foram promovidos, dois jogadores que fizeram parte da excelente campanha do time Sub-20 vão para Itaquera, vão ter esse gostinho de estar ali no vestiário, no jogo importante, vão ter esse gostinho de poder representar o Atlético, quem sabe até entrar em campo, que são o zagueiro Loupatric, que pode jogar de primeiro volante também, pode fazer um terceiro zagueiro, e o primeiro volante Cauã. Então eu vou falar um pouco dos dois jogadores e de como a gente precisa ter paciência com essa geração. O Cauã é um volante que eu acho que faz muita falta no elenco principal do Atlético, eu não vejo ninguém com a característica do Cauã. Ah, por que não promove o Cauã? Vamos com calma, acho que 2021 vai ser a temporada que o Cauã vai frequentar o elenco principal, e quem sabe pode até roubar essa vaguinha de titulado do Richard. Mas acredito também que a gente precisa ter calma nessa transição para não queimar etapas. Mas é um jogador muito inteligente, um jogador que quebra linhas com uma facilidade enorme, tem uma inteligência nos movimentos, porque não é um volante brucutu fortão, que nem o Richard, que é um cara alto, um cara que tem uma imposição física ali. O Cauã recompõe o fato dele não ter essa imposição física com muita inteligência, qualidade de passe, qualifica o meio campo, faz o time para o ataque de maneira mais coerente. O Atlético tem muita dificuldade com saída de bola, então ter o Cauã ali para dar um suporte voltando entre os zagueiros sempre é muito bom, porque é um jogador assim, eu já até troquei mensagens com ele, que me empolga muito porque combina com o estilo de jogo ofensivo do Atlético. Relembrando, o Atlético joga de maneira reativa, defensiva, ano que vem a gente pode ser reativo e ofensivo, e eu acho que falta sim mais qualidade nesse primeiro homem de meio campo, mais qualidade no meio campo inteiro, mas nesse primeiro homem para um lançamento, para levar a linha para o ataque, para ir conduzindo a linha, algo que o Bruno Guimarães fazia muito bem, porque o time ia avançando e ia tocando no Bruno, ia avançando e ia tocando no Bruno, o Cauã dá essa possibilidade, sabe? Não é um grande ritmista, joga um pouquinho atrás, mas é um cara que consegue ir elevando blocos, elevando blocos. A gente pode falar de vários jogadores que tem essa qualidade hoje no futebol mundial, não estou falando que o Cauã está no nível dos melhores do mundo, mas é um jogador de muita qualidade. E o outro é um cara que está acostumado a disputa de título por seleção brasileira, disputa de título por Atlético na base, que é o Juan Patrick, um zagueiraço alto, desarma bem, tem boa qualidade de passe também, protege melhor a área, até mesmo por característica, sabe que saiu jogando como poucos zagueiros, já teve sondagem no futebol europeu, mais de uma, inclusive, foi campeão mundial sub-17 na geração de Pégua, que vem jogando no Inter, de Verón, que vem jogando no Palmeiras, de Caio Jorge, que vem jogando no Santos, então, um jogador que está abençoado por essa geração, um jogador muito interessante, de um contra um, de uma boa cobertura, fez um campeonato brasileiro sub-20 excelente, ali fazendo o Dupe com o Edu. Confesso que eu fiquei surpreso do Luan Patrick, que é mais novo, ser promovido na frente do Edu. Mas acho que essa capacidade de jogar ali no meio campo favoreceu a escolha pelo Luan, que é um zagueiro, assim, de um potencial incrível. Eu acho que, entre todas as promessas, talvez o Luan seja, assim, o que pode virar um grande jogador do futebol mundial. Eu boto muita fé no Luan Patrick. Mas é o seguinte, é o seguinte, empolgação, muitas qualidades para a gente destacar, muito talento para a gente ressaltar, mas a gente precisa ter paciência. Esses moleques têm muita qualidade, eu bato na tecla aqui, qualidade não tem idade, mas é um processo de transição. Óbvio, vai ser maravilhoso se esse processo de transição for bem feito. Que os moleques se adaptem rápido. O Cauã já jogou, inclusive, nesse campeonato brasileiro, jogou muito bem contra o Fortaleza na primeira rodada. Não lembro se o Luan Patrick chegou a entrar, mas o Cauã, por exemplo, deu 13 passes e errou um. Conseguiu fazer o Atlético ficar com a bola naquele jogo excelente que o Atlético fez no Castelão. Então, é ter calma, os garotos estão tendo suas primeiras oportunidades no profissional. Eu falo de Luan Patrick, falo de Cauã, mas falo quando o Jajá subir, quando o Julimar subir, quando o Mingote subir, precisa ter calma para a gente não queimar. Uma geração muito boa. O Atlético fez um trabalho de prospecção buscando o Ramon na Ponte Preta, o Jajá no Novo Horizonte, o Mingote no Novo Horizonte, o Edu no Cruzeiro, o Raimar lá no Paraná. Então, foi um trabalho muito bem feito há anos. Agora, esse trabalho bem feito, a gente vai começar a colher os frutos. Mas a torcida precisa estar do lado do clube e apoiar esses moleques. Então, você que está aí, manda uma mensagem lá no Instagram do Cauã, manda uma mensagem no Instagram do Mau Patrinho, vai fazer bem para o ego dos moleques. E é importante para o jogador, ele estar com a mente limpa para encarar um jogo tão grande quanto vai ser esse Atlético Corinthians, sabe? Então, o que eu sugiro para vocês, vai lá, manda uma mensagem, dá uma moral. O lado humano importa também. Quando você tem uma prova importante, quando você tem um desafio importante no trabalho, vocês não gostam? Que seus familiares, as pessoas que torcem por você, desejem apoio? Então, faz isso lá com as mulheres. Porque nesse processo de transição, apoio da torcida, respaldo, porque eu vou falar o que eu vi muitos torcedores do Palmeiras falando. Botar para jogar, não é você promover, tipo, quando você promove um jogador, não é basicamente você botar para jogar. Para você entender o contexto, você saber como esse jogador é potencializado, tanta coisa, mas tanta coisa. Porque eles falam que o Luxemburgo botou a maioria para jogar, mas não potencializou ninguém. só botava ali em campo e eles que se vieram. O talento acabava se sobressaindo de Gabriel Menino, de Patrick de Paula. E eu não quero que isso aconteça no Atlético. Eu quero que esses jogadores subam com a mentalidade que estão sendo potencializados, estão sendo desenvolvidos. A gente falou isso no vídeo mais cedo. O Atlético preza muito por essa evolução do ser humano e do jogador. Então é isso, rapaziada. Daqui a pouco eu volto. Seis da tarde, a gente começa o pré-jogo, que é só nove e meia para esse Atlético-Corinthians. A gente vai falar sobre tudo. Vai falar mais sobre Cauê e o Mano e o Patrick. A gente vai falar sobre esse duelo que é muito importante e que pode botar a gente nesse dia oito que a gente vem sonhando tanto. Beleza? Tamo junto a nós.